Vai! Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Quero ver! Quero ver o reloginho! Quero ver o reloginho! Aaaaah! Menino velho louco! Salva! 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 Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! O pastinho aí tá bom! Tá, pô! Deu a caçada! Aê? A capaquinha junto com a cacá, égua de pó! A capaquinha aí, ó! Bora Tiago, velho louco Agora a chama, pião Bora galera, tudo bem com vocês? Galera lá na Fazenda Duna Tá tudo certo e muito bem resolvido Porque eu sou do youtuber E hoje vou estar mostrando algo top Mas bem top mesmo Antes disso meus amigos, meus companheiros Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar aquele super like Compartilha os nossos vídeos E comenta pra ficar bom Beleza moçada? Ei piãozada Hoje nós vamos à procura do chocolate Parece chocolate galera Tá no pastão lá no rancho do Poco Tiagão velho louco tá ali Juntamente com Pedrinho da pecuária E aí moçada? Aniel ligou pra nós e falou pra nós Ir atrás do chocolate pra ver como é que tá o chocolatinho Que faz tempo que ele não vê o chocolate Ei Tiagão vai lá Olha o pedrinho galera Olha o pedrinho galera É boa prava ainda galera A galera é boa prava Ei Tiagão, trocou de uniforme de animal? O que aconteceu? Troquei de máquina Troquei de máquina Troquei de bota Troquei de bota Troquei de bota Troquei de bota Depois então você mostra pra nós como é que ela vem Beleza? Essa aqui é pro show de cavalo galera Isso aqui é Isso aqui tá fazendo show Tá fazendo show Tá fazendo estoque Booo 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 Tô bem com vocês Aqui ó Raniel E tá tudo certo E nada resolvido E nada resolvido Vamos ver o cavalinho ali né Vamos ver se o chocolate virou chocolate ou continuar sendo o próprio Ah cara Eu aqui ó O meu chocote O meu chocote Roubaram meu chocote ali ó Olha lá ali ó Fuma ali ó Roubaram meu chocote lá ó Tá segurado Eu já caí o negócio é do A prima Eu sei que o negócio aqui é doido Ah Ah mostre para a galera, minha bota nova. Você deu uma bota nova? Rapidinho que você deu uma bota nova. Brata e nova. Cadê? Aí, é chique, hein? Gosteira sua bota nova, hein? O peão de hoje aí está fora. O que está acontecendo com esse peão, Thiago? Ele está na roça. Os parceiros do Thiago, galera, manda de chinelo e de bermuda. Será que está calor ou não? Puxa mais. É um espião a beia, um espião Nutella mesmo. Acho que essa é a verdade. Aplausos 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 sapatear aqui essa aqui né, vai de tudo é que eu acho é que eu acho é que eu acho que ela tem ela tem legal pra ela ela tem legal pra ela é que ela é que ela pega ela que ela esquenta que ela vai e que é é pedrinho vai ter no teu lucro que ela não tem vai ter no teu lucro vai ter na tua fala mas vai comprar um pra ele pra ele matar vairatear um pra ele podia fazer a maior descer Pai Día 10 tem o almoço vai ter cheiro, tipo E aí foi? De novo? E aí dois, para nós, entre amigos. Vamos ajeitar os filhos de Capitrático e ir embora para lá. Obrigado, Dizão! Bora! Só uns duzentos quilômetros daqui lá. Rápido, fumo. Será que não há seis, seis e meia da manhã? É. A morte que eu filmo para a aldeia, para a estrada velha de Itapervi, para a estrada do Cerrado e tudo. Ah, tá. Tem almoço na faixa lá? Hã? Almoço na faixa? Na faixa para nós que vale cavalo. É? Olha a nossa amiga companheira Zezé lá. Aí sim. Vai corrindo. Se não tem braço para segurar ela. Vai, quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Quero ver, quero ver o reloginho. Quero ver o reloginho. Aham! Menino velho louco! Faz ela baixar aí. Faz ela baixar o Igor. Eita, que já quase foi para o chão. Vai velhinho. Vai velhinho. Galera. Pensa na erguinha machadeirinha boa, viu? Olha a galera. Nossa! Vai Roriel! Bora Roriel! Bora Roriel! Bora Roriel! Biel. Você é Biel? Арrabielzinho no cavalinho dele. Ele chama o Gabriel Velô. Pronto, parou. Não para mais. Vai embora. Bora, Radiel, bora, Radiel, bora, Radiel. Xiii, já empacou. Já era o cavalo. Vamos. Vamos lá. Só um básico, só um básico. É legal, hein? Ei, Thiago! Vai, Thiago, repita! Toca tudo junto. Vocês vão fazer os quatro? Toca tudo junto! Vai, vai! Ei, galera! Só uma aqui! Aplausos 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 É, galera Não se esquece Aplausos 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 Obrigado.